Sei que errei Sei que errei E até os pés estou a assumir Não sei mais o que dizer Só me resta desculpa pedir Mas aceito Que nunca mais queires olhar para mim Sei que sou novo Mas juro que vai ser assim Meu corpo Até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca meu coração Meu corpo Até posso dar a outra paixão Mas pensa que meu coração Será para sempre teu Sei que errei Mas vamos de novo tentar Sei que te feri demais Ao teu lado é o meu lugar Sei que errei Não calculas como estou sofrendo Por dentro estou mais que vazio Aos poucos estou morrendo Mas aceito Que nunca mais queires olhar para mim Sei que sou novo Mas juro que vai ser assim Meu corpo Até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca meu coração Meu corpo Até posso dar a outra paixão Mas pensa que meu coração Será para sempre teu Eu corpo Até posso dar a outra paixão Mas pensa que meu coração Mas pensa que meu coração Será para sempre teu Meu corpo Até posso dar a outra mulher Posso dar-lhe tudo o que ela quiser Mas nunca meu coração Meu corpo Até posso dar a outra paixão Mas pensa que meu coração Mas pensa que meu coração Será para sempre teu Nem nunca meu coração Eu amor Toda coisa Afinal tenho que contar Mas com o Dário em ar Cuidado, cuidado Dário, bem-vindo a este mega piquenique Klaus